Boa tarde pessoal Bom, hoje é dia 18 de março 2021 Agora são 4 e 12 da tarde É uma quinta-feira Então, nós estamos aqui em Campinas Às vésperas de um possível lockdown Não tem nada certo ainda Mas já está se falando que pode ser que amanhã Depois da reunião que o prefeito vai ter Ele anuncie um lockdown aí Pode ser que sim, pode ser que não, né? Bom, eu estou ficando com o carro da minha mãe esses dias Do meu pai também, né? Que eu bati, o Quid está batido Mas eu estou deixando o Quid na casa dela E estou usando o carro deles Então ela acabou de me ligar agora Que ela ouviu essa conversa aí Que pode ser que tenha um lockdown e tudo mais E ela falou pra Que ela quer comprar algumas coisas aí Algumas coisas pra casa, né? E eu estou indo lá buscar ela, então Pra gente comprar algumas coisas aqui no bairro mesmo Aqui no Carlos Lourenço e tal E eu vou tentar fazer o seguinte Vou tentar filmar com a minha mãe Eu nunca Eu nunca filmei Com ela no carro assim, né? E deixei o áudio, né? Às vezes a gente vai conversando muito e tal Aí eu acabo tirando o áudio Tem mais pessoas Então eu vou pegar ela agora E vou tentar filmar com ela Deixar o áudio aí pra gente Pra vocês conhecerem Pelo menos a voz da minha mãe também Vamos ver se dá certo, tá bom, turma? Se não der Fica pra uma próxima Mas eu vou tentar aí, tá bom? Então eu vou pausar o vídeo aqui e já volto Não, não vou falar nada Hoje eu não quero falar nada Pessoal, já peguei minha mãe Tô com ela aqui no carro A Fernanda já alugou a casa É por aqui Não sei aonde ela falou Que é perto onde ela morava Então é por ali Vamos lá Então já tô com a minha mãe aqui no carro Dá um oi aí, mãe, patrulla Oi Oi, oi, gente Vamos que grava Vamos gravar vídeo hoje Eu falei que você tá preocupada com o covid Com o covid, não Com o lockdown E nós vamos comprar umas coisas aí Depois nós vamos lá em cima, né? Depois vamos Já vamos na padaria, na farmácia Então Deve até pra ouvir o varilhinho É, faz pra um ano que liga Vamos por aqui mesmo? Pelo caia-povo? Uhum Passar pela mata Você veio por aí? Isso aqui é ruim, né? Não dá pra ver O que veio aqui em cima Ele tá aqui também, não É Não, eu falei pra Adriana Agora com essa história Da gente ir no hospital É... Gasta muito álcool em gel Nossa Eu perguntei Tem álcool em gel, Adriana? Ela falou, tem Eu falei, ah, que bom Ah, então Mas o mato aqui tá Olha as calçadas Tá As pessoas vêm Tem que vir pela rua No ano passado Como ia ter eleição Eles viviam cortando É Agora pode esquecer Tá escuro já, né? Daqui acho que dá pra ir Daqui acho que dá pra ir Pode ir Dá, porque acho que vai 4 e meia da tarde Mas já tá escuro Já tá esse tempo Imagina lá na Itália Aquele frio lá Nossa, é Mas aqui tá quente Pelo amor de Deus Ontem eu fiquei o dia inteiro Quase com o ventilador ligado Dormi Fiquei até quase de madrugada Com o ventilador ligado É, eu também Pois eu só desliguei Umas 4 horas da manhã Que aí refrescou Depois começou a chover Eu tava vendo Um vídeo antigo Que eu fiz É Ali não tem Onde tem O negócio que vem salgado Onde vem de bolo Ali é boa bolo, né? É assim É um shoppenzinho Ele tem vários comércios, né? É No meu vídeo Não tinha nada daquilo ainda Lembra que era um terreno Ah, é mesmo Tinha Eles vendiam um carro ali Farmácia Tá Eu até prefiro Que você não desce do carro Não Por causa dessa covid Aí já eu desço Eu volto Encho de álcool Vou encostar aqui Viu? Você pode ficar aqui Mesmo que eu fumo açouguinho Você fica aqui, tá? Tá bom Desligar o álcool O movimento tá grande, né? Tá E aí nós vamos pegar um monte de farol É Vamos pegar um monte de dentro Você vai, comida aberta? Um monte de delícia Então vamos desligar Vamos desligar o quarto Hum Tempinho, hein? Muito, muito Tempinho de chuva De dormir Não, faz um café Ou se você tiver nescau Leite quente Com nescauzinho É Pãozinho fresco Aqui é o caso do Enço, né? É Agora já vai ser Nova York Nova York Desce à direita? Direita, é Senão a gente volta pra Muvuca Quando eu estudava no Cororano Passava aqui a pé, ó Que subida E não tinha essa rua aqui É Você passava por dentro do campo ali, ó Não tinha essa rua? Não Essa rua foi feita E eu já tinha parado de estudar Que aí pela entrada de lá? Pode ser Parece que você filmou mais Pela última lá? É Aqui já dá pra ver a estrada, ó Uhum Aqui já dá pra ver a estrada, ó 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 Tchau.